Muitos pais já estão à procura do material escolar para 2017, mas é bom ter atenção, porque alguns itens pedidos na lista podem ser proibidos por lei. Aqui nesta livraria, o movimento de clientes neste mês já é maior do que novembro do ano passado. Ano após ano, eles se antecipam mais. Por exemplo, eles já estão começando a vir comprar cestas, material lista completa. Ano passado, isso começou a ocorrer em dezembro. Esse ano já está começando agora, dia 15 de novembro, já está começando a aumentar. Todos os anos eu venho no mês de outubro, novembro, fazer a pesquisa e se der para comprar, eu já compro logo. Antecipo as compras para não chegar com aquele preço tão alto que vem a partir de janeiro. Na corrida para comprar o material escolar, é bom os pais terem atenção. A questão é que segundo a lei federal de 1886, do ano de 2013, as escolas não podem pedir aos pais materiais de uso coletivo dos estudantes ou até mesmo da própria instituição. Mas em muitos casos, esta lei é ignorada. E tem escola que pede até bastão de cola quente na lista escolar. A escola de ensino infantil solicita muito material que não vai ser utilizado exclusivamente pelo aluno. Ou seja, se o material não é utilizado de forma única pelo aluno, esse material é considerado de uso coletivo e é proibido pela lei federal. Outros materiais também não podem constar na lista, como pincéis e canetas para quadro branco, fita adesiva, TNT, balão, taxa de reprografia, copo descartável, envelopes, material de higiene, material de limpeza, também nada de CDs, DVDs e nem qualquer tipo de material administrativo. Dóris já passou por uma situação dessa e questionou a lista escolar. É tipo o papel higiene, o copo descartável, absurdo também a quantidade. Eu cheguei na escola e falei que eu achava um absurdo aquilo ali e elas simplesmente, não, tudo bem, não precisa. E por isso ficou, né? Eu não comprei e eles lá aceitaram. Olha, as escolas que infringirem a lei serão multadas. A sanção é pecuniária e a multa vai até 3 milhões de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E em caso de irregularidades, você pode denunciar ao PROCON pelo número 0800-092-0111. Os materiais que podem fazer parte da lista são aqueles de uso exclusivo do seu filho ou filha. Alunos da Universidade do Estado do Amazonas já ocupam o prédio da OEA pelo quinto dia aqui na capital. Eles pedem melhorias no ensino universitário em Manaus e também no interior. Mais de 40 alunos ocupam este prédio dos cursos de Artes e Turismo, na Leonardo Malché, centro da cidade. Aqui os estudantes dormem em colchões e recebem doações de alimentos dos professores da universidade. Tem dormido, tem se adaptado com colchões emprestados, alguns trouxeram de casa. Com relação à alimentação, a gente tem pedido doações. Com relação à alimentação, limpeza também, que a gente tem feito a limpeza também dos lugares, dos ambientes aqui dentro. Os alunos estão reivindicando contra a PEC 55, que está no Congresso Nacional, que pode congelar os investimentos na saúde e educação. Eles também querem melhorias nas estruturas dos prédios da universidade. A situação do nosso prédio está bem precária, né? Caso o congelamento do investimento na saúde e na educação aconteça, o nosso prédio vai ficar mais precário ainda, porque sem esse congelamento já não havia investimento. Imagina como? Falta muita coisa aqui, entendeu? Ninguém quer aqui luxo, não tem luxo e não pode ter também, né? É uma universidade de artes, então assim, o que a gente quer são coisas básicas para o nosso ensino, entendeu? E para nossas pesquisas também. A ocupação acontece também na Escola Normal Superior da UEA, na Darcy Vargas. Mas apesar disso, as aulas seguem normalmente nestas unidades. Nos próximos dias, o reitor da universidade deve ir nesses locais para conversar com os alunos. A faculdade em Parintins, que estava tomada pelos estudantes desde a última sexta-feira, foi desocupada hoje. E a gente segue falando de educação. Você sabia que não existe cota para pessoas com deficiência nas universidades federais, estaduais de ensino? Veja na reportagem de Juscelio Paipa. Isabel está no último ano do ensino médio. Ela já sonha com a faculdade. O meu sonho é estudar pedagogia e cuidar de crianças com essa expressividade. Hoje, com 19 anos, ela conta que desde criança enfrentou dificuldades no ensino. Ela sofre de transtorno, do déficit de atenção e de distúrbio específico de linguagem, que é a dificuldade em desenvolver a fala. Eu sempre tive dificuldade de saber como estudar, de ver todo mundo avançando na minha frente e eu ficando para trás. A mãe dela vem lutando para tentar ver a filha ingressar em uma universidade pública. As dificuldades surgem desde a escola, porque as escolas, na verdade, não estão preparadas para receber os alunos com qualquer tipo de especificidade. O sonho da Isabel em ser pedagoga por uma universidade pública ainda é difícil, porque a reserva de vagas para pessoa com deficiência não é obrigatória nos vestibulares. Até hoje, não existe uma lei federal que reserve esse tipo de vaga. Para as cotas raciais, já existe uma lei que regulamenta a reserva de vagas para negros, pardos e indígenas de instituições federais e estaduais de ensino. Mas a cota ainda não alcança a pessoa com deficiência. Mas isso pode mudar, pelo menos na Universidade do Estado do Amazonas. É que tramita na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que garante a cota de 5% a candidatos com algum tipo de deficiência. Hoje, a concorrência é direta. O projeto de autoria deste deputado foi aprovado por unanimidade, mas o governo fez algumas alterações e mandou o projeto de volta para a Assembleia. Isso vai beneficiar um grande contingente de amazonenses, de jovens amazonenses, e até de alguns não tão jovens que têm o sonho de fazer a sua faculdade. Se for aprovado nos próximos dias pelo Legislativo, a cota já vai valer para o vestibular do ano que vem. Uma vez ele aprovado no processo seletivo, ele tem que entregar as documentações, inclusive as documentações médicas, onde define qual a sua deficiência. Na contramão da lei federal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas já reserva cota de 5% nos processos seletivos para cursos técnicos. Por enquanto, a cota não atinge o nível superior. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, doença considerada pelos médicos como um mal silencioso. Aqui no Brasil, milhões de brasileiros sofrem desse mal. Em Manaus, são mais de 74 mil diabéticos. Todos os dias, a rotina é a mesma. Um furio no dedo e basta um pingo de sangue para saber o resultado da glicemia. Adeline descobriu que tinha diabetes com 23 anos. A desconfiança veio depois que ela começou a perder peso sem motivo. Na época, a notícia foi um tremendo susto. Os valores padrões são de 70 a 100 miligramas por decilitro. É um padrão. O meu estava a 789. E aí, eu cheguei na médica e ela já ficou assustada. Já falou, olha, você tem que tomar insulina. E já foi o diagnóstico assim, logo de cara. A gente toma um susto danado. A gente chora muito, que mãe chora por tudo, né? Mas assim, é como se a gente fosse no fundo do poço. Epa, aconteceu alguma coisa errada. Mas a partir daí, elas buscaram força para enfrentar a doença. Hoje, a alimentação de Adeline segue à risca as recomendações médicas. Uma das regras é não exagerar no carboidrato. No caso dela, é preciso também usar a insulina. Todos esses cuidados fazem ainda mais sentido, aliados à musculação. Já deu para perceber que a Adeline se cuida bastante. Também não é para menos. É que a atividade física é essencial para controlar a diabetes. Por isso, de segunda a sábado, ela vem à academia. E tem um aparelho que é inseparável dela. No caso, o celular, é que entre uma atividade ou outra, ela tem até um tempinho para entrar nas redes sociais. E olha, é por um motivo importante. É que ela criou a página no Instagram, Eu Com Diabetes. Mais de 1.600 pessoas curtem o Insta. Eu acabei criando lá para postar um pouco do meu dia a dia, da dieta, da rotina de treino também. E sempre estou dando uma olhadinha, trocando ideias, dicas e tirando dúvidas também. Essa é uma forma de alertar as pessoas para um mal silencioso, em que as consequências podem levar à morte. A diabetes é classificada pelos especialistas em quatro tipos. O mais comum é o 2. Esse tipo, a pessoa produz insulina, só que a insulina não consegue fazer o trabalho dela. Não consegue tirar o açúcar da corrente sanguínea e levar para dentro da célula. Tem ainda o tipo 1, que é a diabetes hereditária. O 3, que é a gestacional. Nesse caso, a mulher corre o risco de ter a doença quando engravida, acima do peso. E o quarto tipo, que é causado por outro problema. Por exemplo, em uma retirada do pâncreas, órgão responsável pela produção da insulina, que controla o nível de açúcar no sangue. Tão importante quanto reconhecer esses tipos é se prevenir. Por causa do Dia Mundial de Combate à Diabetes, os postos de saúde aqui da capital estão oferecendo a avaliação neuromotora, para ver se há insensibilidade nos pés. Seu Ednor, diabético há 15 anos, fez o teste. Eu tive aqui uma paralisia nesse nervo aqui e aqui, e foi feito o exame e foi realmente detectado que foi problema da diabetes. Quando há a falta de sensibilidade, é que a doença está avançada. E em caso de ferimentos, podem acontecer amputações. Mas não é só isso. O rim, né, é a principal causa de hemodiálise, uma das principais causas. As artérias, e aí a gente tem que pensar principalmente nas artérias do coração, é uma das principais causas de infarto. Os nervos e o outro órgão nobre seriam os olhos desse paciente. Para evitar a doença, é importante também controlar a pressão arterial, além de aferir a glicemia, o normal é entre 70 e 100. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas têm diabetes. Aqui em Manaus, o número passa das 74 mil. São pacientes à espera da cura, como a Edlin, que você viu no início da reportagem. Eu acho sim que no futuro vai ter uma cura. Acho que no futuro muito próximo, inclusive. Mas hoje eu olho realmente como uma perspectiva animadora. e enquanto a cura não vem, a gente tem que se cuidar. E a mãe dela também acredita nessa descoberta. E tem fé que vai ver a filha curada. Eu creio que o homem é tão sábio a ponto de descobrir a cura da diabetes. A gente pesquisa muito, a gente lê muito, e eu creio nisso. Tenho certeza. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h20. Até lá. Tchau. 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 Tchau.